Bem-vindos à festa mais esperada do ano, a Gala de Natal da Ordem dos Contabilistas Certificados. Esta vai ser uma gala que vai ficar na memória de toda a gente, porque é online e é apresentada por duas pessoas que aqui ninguém conhece. A pergunta é, será que depois disto vamos ter alguém que nos faça o IRS para o resto da vida? Nós estamos aqui e estamos aqui para, ainda que à distância, criar este convívio, criar esta proximidade, porque isto é o Natal da família dos CCs, até o ponto alto do ano. Os CCs trabalham imenso e por isso acabam por privar muita família da sua companhia. E isto é o momento em que espero que toda a família esteja unida em casa a acompanhar este momento de animação, que é a festa dos contabilistas certificados, é a festa que nos une e que dá algum momento convívio para as famílias para desanuviar um bocadinho aquilo que é o trabalho intenso do ano. Olá, meu irmão! Estou tão feliz por saber que apresentes-me todo este ano? Este ano vou vacilar para que a Covid acabar! Nós vamos fazer... Oração! De todos os vencedores... Então... Então, saber quais são as perguntas, não é? Vocês querem saber quais... Será que são difíceis, Diogo? Eu acho que sim. Vamos começar pela primeira, que é... Qual o resultado líquido da OCC em 2019? É qual o nome do último alvo do Fernando Daniel. Agora, vamos apresentar a grelha com todos os nomes dos vencedores. Atenção que os vencedores são só os 10 primeiros. Amor! 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 Legenda Adriana Zanotto